Na BR-116, em Santa Bárbara do Leste, uma mulher de 22 anos morreu depois de uma batida entre um caminhão e uma moto. Segundo as informações, Estela Maria era ocupante da motocicleta, chegou com vida no hospital, mas... Que tristeza, né? Não resistiu aos ferimentos e morreu. Que tristeza, né? É, Miguel. É tristeza, viu, Miguel? O saldo é... O acidente é cruel. Você vai falar sobre isso? É isso mesmo, Nico. Pois é, olha só. O cenário deste acidente foi o quilômetro 552. É o trecho que corresponde ao quilômetro 552 da BR-116, já chegando em Santa Bárbara do Leste. Como foi adiantado, o acidente foi entre um caminhão baú e uma motocicleta. A Estela Maria estava como passageira. Ela chegou a ser socorrida ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Em Caratinga, mas morreu durante atendimento. Já o condutor, que não teve a idade divulgada, ficou ferido e foi levado também para o mesmo hospital. Mas, por questões de protocolo, a unidade não repassa a situação clínica do paciente. Ainda, segundo as informações do corpo de bombeiros, o motorista do caminhão não ficou ferido. Foi uma batida frontal. Os veículos seguiam o sentido contrário. O caminhão baú seguia o sentido Caratinga. Já a motocicleta estava indo para o distrito de Dom Correia, que já pertence à cidade de Manhoaçu. Dom Correia fica pouco depois da cidade de Santa Bárbara do Leste, mas pertencente à Manhoaçu. Até a chegada da PRF, uma equipe da Eco Rio Minas, que é a empresa que administra o trecho da via, sinalizou o trânsito. Então, a Polícia Rodoviária Federal compareceu ao local e agora vai apurar as circunstâncias que causaram este acidente. Sem dúvida, né, Nico? É um trecho que a gente sempre traz aqui na TV Leste. É um trecho que acontece bastante acidente ali chegando em Santa Bárbara do Leste. E, claro, a gente lamenta este ocorrido com a jovem de 22 anos, Nico. Sempre fala dos acidentes aqui e a gente também transita ali, né, Miguel? Passa sempre por essa rodovia, né? É muito triste, muito triste. O tempo todo a gente falando aqui de morte, de morte, de mais mortes, né? Obrigado, Miguel, por sua informação, nossos sentimentos aos familiares da Amorcei, né?